Senhor Botequeiro É que meu caso foi desenganar A saudade que desenganou Me traga uma doce Pra aquela mais forte que eu possa tomar Daquelas que dá vontade de chorar Faz que a gente engole o choro Senhor Botequeiro Teu tratamento vai lhe dar trabalho Mas eu juro que daqui só sai De alma limpa e coração novo Senhor Botequeiro Me traga uma doce Daquelas que dá vontade de chorar Tchê, 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 paixão Seco Cedês O som dos paredões Senhor Botequeiro Tô precisando de cuidar É que meu caso foi desenganar A saudade que desenganou Jaca Cedês O amor da Bahia Me traga uma doce Daquela mais forte que eu possa tomar Daquelas que dá vontade de chorar Mais que a gente engole o choro Senhor Botequeiro Senhor Botequeiro Senhor Botequeiro Meu tratamento vai lhe dar trabalho Mas eu juro que daqui só sai De alma limpa e coração novo Me traga uma doce Daquela mais forte que eu possa tomar Daquelas que dá vontade de chorar Mais que a gente engole o choro Sem Botequeiro Senhor Botequeiro Meu tratamento vai lhe dar trabalho Mas eu juro que daqui só sai De alma limpa e coração novo De alma limpa e coração novo Só de par em par De vez em vez Eu vou sofrer Só de par em par Tomando todas por você Tchê, 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 paixão Luana Magalhães Por favor, garçom A conta O que eu não vou mais beber Chave que ele nem faz contar Desse jeito eu vou morrer Só de par em par De vez em vez Eu vou sofrer Só de par em par Tomando todas por você Só de par em par De vez em vez Eu vou sofrer Só de par em par Tomando todas por você Luana Magalhães Por favor, garçom A conta O que eu não vou mais beber Chave que ele nem faz contar Chave que ele nem faz contar Chave que ele nem faz contar Só de par em par Só de par em par Tomando todas por você Só de par em par De vez em vez Eu vou sofrer Só de par em par Tomando todas por você Por você Por você Por você Luana Magalhães Falam que a melhor Vaqueira do Brasil Sou eu Disseram que o melhor Cavalo da pista É o meu Comentam que sou uma estrela No meio do povo Que o meu dinheiro é muito E o meu carro é novo Eu não roubei nada Foi Deus que me deu Eu sou uma vaqueira Que gasta dinheiro E que cai na balada Que revira a noite De mente virada Que não sente medo De se arriscar Sou daquele tipo Que carrega o olho E que pega o moreno Que pena que eu gasto Dinheiro sem pena Onde tem vaqueira Que não quer gastar Já tô me chamando De vaqueira doida Da rede rasgada Sou prego batido Sou ponta virada Doida por balada Cachaça e vaqueiro Mas tenho certeza Que quando eu morrer Não vou levar nada Mas deixo um cavalo E um namorado Pra chorar por mim Quando ele quiser Tchê, 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 paixão Luana Magalhães Falam que a melhor vaqueira Do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo Da pista é o meu Jaca-se Deus Comentam que sou uma estrela No meio do povo Que o meu dinheiro é muito E o meu carro é novo Eu não roubei nada Foi Deus que me deu Eu sou uma vaqueira Eu sou uma vaqueira Que gasta dinheiro E que cai na balada Que revira a noite de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo Que carrega o ouro Que carrega o ouro e que pega o moreno Que pena que eu gasto Dinheiro sem pena Onde tem vaqueira que não quer gastar Já vão me chamando De vaqueira doida Da rede rasgada Sou prego batido Sou ponta virada Doida por balada Cachaça e vaqueiro Mas tenho certeza Que quando eu morrer Não vou levar nada Mas deixo um cavalo E um namorado Pra chorar por mim Quando ele quiser Tchê, 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 paixão Luana Magalhães Outra vez é madrugada Eu tô na rua Eu confesso que bateu Saudade sua Saio pra te procurar Tô aqui no mesmo bar E nos finais de semana Achei em dia Sei que já passou das três Eu já bebi demais Já enchei o saco do garçom Chamei seu nome Desce mais uma por favor Se hoje eu bebo é por amor Eu só queria ouvir a sua voz Pelo telefone Não desligue agora Quero te falar Se ainda me ama Venha aqui me ver Eu tô no mesmo bar Já é muito tarde Tente me entender Se pergunto desse jeito O culpado disso Tudo é você Luana Magalhães Luana Magalhães Jaca Cedês O Moral da Bahia Sei que já passou das três Eu já bebi demais Já enchei o saco do garçom Chamei seu nome Desce mais uma por favor Se hoje eu bebo é por amor Eu só queria ouvir a sua voz Pelo telefone Não desligue agora Quero te falar Se ainda me ama Venha aqui me ver Eu tô no mesmo bar Já é muito tarde Tente me entender Se pergunto desse jeito O culpado disso Tudo é você Não desligue agora Quero te falar Se ainda me ama Venha aqui me ver Eu tô no mesmo bar Já é muito tarde Tente me entender Se pergunto desse jeito O culpado disso Tudo é você Se pergunto desse jeito O culpado disso Tudo é você Luana Magalhães Luana Magalhães Eu tô no mesmo barulho Eu tô no mesmo barulho Eu tô no mesmo barulho Do sam bought peloとか Eu tô no mesmo barulho Quem é isso Eu tô no mesmo barulho Você pode nunca Eu tô no mesmo barulho Eu tô no mesmo barulho Eu tô no mesmo barulho Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Jaca Cedes, o Moral da Bahia Eu sinto muito, mas infelizmente, amor eu não sinto Vivo cansada de inventar desculpas que eu estou cansada Eu estou certo que nada dá certo, começando a errar Eu só desejo que você encontre quando me perder Alguém que mente o elo de sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde e desistir de tudo Repassa os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final A nossa história já passou do tempo do ponto final Eu só desejo que você encontre quando me perder Alguém que mente o elo de sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde e desistir de tudo Repassa os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final Lula na Magalhães Lula na Magalhães A injeção de saco, pois é, prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Amiga outra vez liguei com ele Amiga outra vez fiquei na mão Eu juro não sabia que era ele Queria conquistar minha coragem Jaca-se Deus, o Moral da Bahia Amiga outra vez tô dividida Amiga eu confesso que chorei Por amar alguém que não tinha carinho Outra vez fiquei sozinha E confesso que chorei Por amar alguém que não tinha carinho Outra vez fiquei sozinha E confesso que chorei Vamos tomar cachaça com limão Pra espantar de vez a solidão Pois é bebendo que a gente esquece Uma grande paixão Quem sabe um dia ele tomar juízo E mande embora esse amor bandido Enquanto isso vou enchendo a cara Com você amiga Amiga outra vez liguei com ele Amiga outra vez fiquei na mão Eu juro não sabia que era ele Queria conquistar meu coração Amiga outra vez tô dividida Amiga eu confesso que chorei Por amar alguém que não tinha carinho Outra vez fiquei sozinha E confesso que chorei Por amar alguém que não tinha carinho Outra vez fiquei sozinha E confesso que chorei Vamos tomar cachaça com limão Pra espantar de vez a solidão Pois é bebendo que a gente esquece Uma grande paixão Quem sabe um dia ele tomar juízo E mande embora esse amor bandido Enquanto isso vou enchendo a cara Com você amiga Vamos tomar cachaça com limão Vamos tomar cachaça com limão Pra espantar de vez a solidão Pois é bebendo que a gente esquece Uma grande paixão Quem sabe um dia ele tomar juízo E mande embora esse amor bandido Enquanto isso vou enchendo a cara Com você amiga Enquanto isso vou enchendo a cara Com você amiga Tchê 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 paixão Tô aqui jogada fora E ele não quer mais me ver Facilei, pisei na bola E ele me deu fora Tô no mato sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dele Chorando eu liguei pra ele Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ele atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dele Tchê 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 paixão Tchê 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 tch Me respondeu, aceita que dói menos De tanta saudade dele, chorando eu liguei pra ele Pra dizer que está sofrendo Insistir, ele atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Luana Magalhães É nesse sonho que eu lhe encontro Eu não resisto Entrego os pontos Você me toca É diferente Nada sufoca o amor da gente Se eu me transformo em rio, você é a tachoeira Se eu me transformo em serra, você é a ruma ser Se eu me transformo em noite, você é meu lar Sempre louco pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu lençol Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Você é o meu lençol Você só me faz feliz Você só me faz feliz O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Jaca Cedes, o Moral da Bahia Mundo a noite vai caindo, eu começo a sofrer O meu peito está ferido com saudade de você E sozinha nessa casa não tá tanto pra viver Sou uma fera machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido, implorando por seu ninho Sou uma mulher desprezada, implorando os teus carinhos E toda noite é assim, você é presente em mim E eu não consigo esquecer A nossa cama está fria E a minha vida vazia Viva esperando você E toda noite é assim Você é presente em mim Eu não consigo esquecer A nossa cama está fria E a minha vida vazia Viva esperando você Tchê, 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 paixão Essa é pra tocar no bodeco Luana Macariães No luxo da vaquejada Quer saber onde estou? Eu tô num bar Sabe o que eu tô fazendo? Tô bebendo e vou beber até o dia clarear Quer saber onde estou? Eu tô num bar Sabe o que tá doendo? É saudade de você Tô te ligando pra amizade Ficou lembrança sua O cheiro da sua pele Que ainda está no ar Eu vou beber Pra não chorar Esse copo aqui É pra dar uma pesada Em noites que eu passei com você E esse outro aqui É pra lembrar dos beijos Que te dei até o amanhecer E esse copo aqui É pra lembrar dos sonhos Que eu sonhei com você E esse outro aqui Eu pego pra ver Se eu consigo te esquecer Luana Magalhães No luxo da vaquejada Ficou lembrança sua O cheiro da sua pele Que ainda está no ar Eu vou beber Pra não chorar Esse copo aqui É pra dar uma pesada Em noites que eu passei com você E esse outro aqui É pra lembrar dos beijos Que te dei até o amanhecer E esse copo aqui É pra lembrar dos sonhos Que eu sonhei com você E esse outro aqui Eu pego pra ver Se eu consigo te esquecer E esse copo aqui É pra dar uma pesada Em noites que eu passei com você E esse outro aqui É pra lembrar dos beijos Que te dei até o amanhecer E esse copo aqui É pra lembrar dos sonhos Que eu sonhei com você E esse outro aqui Eu pego pra ver Se eu consigo te esquecer Tchê, 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 paixão Tô aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos De tanto chorar De tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso é pra lembrar dos sonhos Por isso é que eu vivo Dependo e chorando Sofrendo por ele assim Por isso é que eu vivo Dependo e chorando Sofrendo por ele assim Eu choro, 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 choro Mas ele não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora Mas não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro Aperta desse amor Deste amor bandido Que ele em mim deixou Só ele foi embora E a saudade ficou Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo Dependo e chorando Sofrendo por ele assim Por isso é que eu vivo Dependo e chorando Sofrendo por ele assim Eu choro, 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 choro Mas ele não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora Mas não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro Aperta desse amor Desse amor bandido Que ele em mim deixou Só ele foi embora E a saudade ficou Eu choro, 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 choro Eu choro, choro, choro Mas ele não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora Mas não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro Aperta desse amor Desse amor bandido Que ele em mim deixou Só ele foi embora E a saudade ficou Tchê, tchê, tchê Tchê, meu vaqueiro Tchê, meu vaqueiro Luana Magalhães Chegando pra judiar Tchê, 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 paixão Luana Magalhães No luxo da vaquejada Fiz uma besteira Pra tentar te esquecer Fui morar na lua Pra não mais te ver Tentativas em vão Fugir da paixão Foi uma loucura Mas um erro meu A separação Apertou meu coração Aí a solidão Veio a saudade bater Minha paixão Por aqui Meu amor Voltei Apanhei Mas aprendi Meu amor Voltei Voltei Porque te amo Te amo Te amo Meu amor Voltei Sou asteroide De amor Em pedaços Amor Abre os braços Que eu já me joguei Sou asteroide De amor Em pedaços Amor Abre os braços Que eu já me joguei Luana Magalhães No luxo da vaquejada Fiz uma besteira Pra tentar te esquecer Fui morar na lua Pra não mais te ver Tentativas em vão Tentativas em vão Fugir da paixão Foi uma loucura Mas um erro meu A separação A separação Apertou meu coração Aí a solidão Veio a saudade Bater A separação Apertou meu coração Aí a solidão Veio a saudade Bater Minha paixão Mora aqui Teu amor Voltei Apanhei Mas aprendi Teu amor Voltei Voltei Porque te amo Te amo Te amo Teu amor Voltei Sou asteroide De amor Em pedaços Amor Abre os braços Que eu já me joguei Sou asteroide De amor Em pedaços Amor Abre os braços Que eu já me joguei Sou asteroide De amor Em pedaços Amor Abre os braços Que eu já me joguei Sou asteroide De amor Em pedaços Amor a meus braços, que eu já me joguei Alô meu amigo Erval Valente, aderido lá na Bahia Essa é de vocês, tchê 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 paixão Comprei a blusa arrumada do jeito que ele me pediu Quando me viu na festa, muda nada esperto Arrumou outra e saiu Quando me viu na festa, muda nada esperto Arrumou outra e saiu Sentida, traída e ferida Alga só fez um pedido, desce um litro de cachaça Tomando e pensando, um homem que amo Com outra no motel E lua de mel Armar cor feito fé Armar cor feito fé Amassando a blusa Amassando a blusa Luana Magalhães Amassando a blusa Tirando e voltando Tirando e voltando Jogando pro lado Tói demais Descaçou Ele lá no bem bom Debaixo do entretom E eu aqui largada Lusa amassando o mundo Lusa amassada Jogada No chão Quem te amassou Também machucou Machucou meu coração Lusa amassada Jogada no chão Quem te amassou também machucou Machucou meu coração 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 O Pazendeiro 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 O Pazendeiro